O que é capaz de fazer um homem perder o controle? Eu respondo pra vocês, ser expulso da sua cidade em Frostpunk. Salve galera, beleza pessoal? Mais ou menos né? Quinto capítulo da nossa saga aqui em Frostpunk. Deixa eu contar uma história triste pra vocês, mas antes eu gostaria de pedir desculpas pela demora em lançar novos episódios. Isso realmente não tem desculpas, mas em minha defesa, eu gravei depois do quarto episódio duas gameplays novas que eu absolutamente descartei elas e estou gravando uma nova gameplay que agora esse daqui é oficialmente o quinto episódio, tipo Snyder Cut de Liga da Justiça. Pegaram a piada, enfim. Bom, pessoal é o seguinte, o último episódio que eu fui gravar, na verdade o quinto episódio que eu fui gravar, eu fui expulso da cidade em sete minutos. Nós estávamos no final do quarto episódio, no décimo sexto dia de game. Mesmo tendo sido expulso, eu comecei um novo jogo, gravei ele o episódio inteiro, gravei um outro episódio, pra no final do outro episódio eu ser expulso mais uma vez. Eu não preciso dizer que nesse momento eu perdi o controle. Eu xinguei tanto esse jogo, eu falei tão mal desse jogo, que ficou feio, cara. Eu falei, não, não dá pra lançar esse negócio, tá? Eu xinguei muito esse jogo. É o verdadeiro caso de amor e ódio, porque eu gosto do jogo, o jogo é muito legal, mas ele tem algumas mecânicas aí, que a maneira que elas funcionam, eu fiquei muito brabo, muito brabo mesmo. Depois disso eu joguei algumas vezes o jogo e eu acho que agora finalmente eu consegui pegar mais ou menos o jeito da coisa, tá, pessoal? Então assim, esse save que a gente tá aqui não é o save que eu estava jogando no quarto episódio, é um novo save. Eu tô no décimo segundo dia. Tá uma situação mais ou menos parecida com aquilo, tá? Ao menos pra não ficar uma coisa sem continuidade, né? Eu tomei decisões parecidas, deixa eu mostrar aqui pra vocês o livro das leis. Eu já vou mostrar a cidade pra vocês também como é que ela tá. Tá bem melhor, tá bem melhor. Pelo menos isso. Olha só, eu fiz tratamento radical, eu acabei fazendo aqui ração extra pra doentes, né? Que aí eu tô servindo... Isso aqui não, isso aqui é pra se eu precisar, que as pessoas saiam da enfermaria mais rápido, eu utilizo isso daqui. Sancionei a sopa e tô usando a sopa, tá? Tá me salvando, questão da comida. Abrigo pra criança, fiz de novo e por enquanto eu não posso sancionar mais nenhuma lei. Fala um tempo pra sancionar outras leis. Quanto à cidade, pessoal, vocês podem ver que eu coloquei todas as casas aqui. Deixa eu botar mais perto, ó. Em volta do nosso gerador. Eu tô com algumas coisas construídas. Eu já tô fazendo essas casas aqui, ó, que são as que a cozinha. Essa casa aqui, ó. Que é o barracão, que é uma casa que não sofre tanto com frio. Fiz algumas, né? Eu tenho várias tendas ainda. Tô com quatro workshops aqui. Um deles tá sem engenheiros, porque no momento tá tudo tranquilo. O que mais? Ah, um negócio que eu descobri, tá? Que eu não tava utilizando direito no jogo. Acho que até era por isso que eu tava me dando mal. É o seguinte. A gente tem aqui, esse negócio aqui, que é... Não, não. Esse aqui é a serraria. Isso aqui, ó. O bombeador de carvão. Não é a mina de carvão. Isso aqui tira carvão da superfície. Só que eu não sabia, cara, que pra isso funcionar eu tenho que ter esse negócio aqui. E do lado eu tenho que ter um posto de coleta. Eu não sabia disso. Então eu ficava desperdiçando carvão o tempo inteiro. Vocês podem olhar agora que eu tô com 7,65 de carvão. Tô quase no limite do que eu posso guardar de carvão. Portanto, eu tenho que gastar mais carvão. Outra coisa que tá diferente também é o seguinte. Eu tô somente com um... Um... Não, dois, na verdade. Duas cabanas de caçadores estão aqui, ó. E eu tô utilizando fortemente a estufa pra produzir alimento. É muito boa. Tá bem legal. E eu tô, claro, fazendo um equilíbrio aqui. Vocês podem ver que quase todos os prédios tem um pouco de engenheiro. Tem um pouco de trabalhadores normais. Eu acho que isso maximiza a produção, tá? Até hoje eu não sei direito ainda. Eu já perguntei seguramente umas 77 vezes. Enfim, isso me lembrou o Cyberpunk 2077. Grande jogo. E é isso, pessoal. A gente tá aqui com duas... Duas siderúrgicas. Décimo segundo dia. Aqui tem... A gente tem duas serrarias. Uma serraria aqui. E uma serraria aqui. Aqui, ó. Aqui tem mais um... Um bombeador de carvão. Eu tô até tirando os trabalhadores do bombeador de carvão. Porque eu tô com muito carvão sobrando, tá? E eu tô com quatro pessoas doentes sem tratamento. Vinte e cinco sendo tratados. Sem computados. E vinte e cinco pessoas com fome. Não sei por quê. Porque eu tenho alimento pronto. Tá? Nesse momento, pessoal, eu quero mostrar as pesquisas pra vocês, tá? Vou mostrar as pesquisas aqui. Eu já pesquisei. Olha só. Já pesquisei essas duas coisas aqui com relação ao calor. Eu tô pensando em pesquisar agora a potência do gerador. Já me preparar pro futuro, tá? Por enquanto eu não tô precisando disso. Mas eu tô pensando em pesquisar essas duas coisas logo, logo. Em exploração e indústria. Eu pesquisei somente mais batedores. Eu já vou mostrar também como estão os nossos batedores, os nossos scouts. Em recursos. Melhoria da cerraria. Broca de parede eu fiz já. Não construí nenhuma ainda. Pretendo construir logo, logo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Eu já coloquei até as ruas pra poder fazer. Aqui do lado, ó. Aqui assim, né? Pra pegar mais madeira no futuro. Voltando pras skills. Comida, saúde. Fiz a estufa. O posto médico melhorado pra aumentar a velocidade com que as pessoas são curadas. E o barracão, que é aquela casa pro pessoal sofrer menos com o frio. Quando o frio bate forte. Então, galera. Bom, nesse momento eu tô sem upgrade, né? Eu tô sem nada sendo pesquisado. Eu acho que eu vou pesquisar isso daqui pensando já no futuro. Porque a temperatura mais baixa que a gente pegou até agora foi menos 40. Mas eu temo que a coisa vá piorar logo, logo, viu? Eu não sei ainda. Tá? Não cheguei nesse ponto. Mas eu acho que vai acontecer. Porque a gente tá recebendo o décimo segundo dia. Então, vamos pesquisar esse negócio aqui. Eu tô com 32 de... Eu não tô com muito aço, ó. Tudo bem. Vamos pesquisar. Vai. Beleza. Tá. Vai pesquisar. Não começou ainda. O jogo tá pausado até agora. Tô falando com vocês há 77 minutos de novo. E o jogo não começou ainda, tá? A gente já vai começar porque eu queria mostrar pra vocês as coisas antes. Antes da gente seguir também, como eu tô com carvão sobrando, eu vou fazer um ponto de... 20 de aço, cara. Eu tô mal de aço, hein? Rapaz. Caramba, cara. Como é que eu posso fazer pra pegar mais aço? Deixa eu ver uma coisa. Se eu quisesse construir uma siderúrgica, eu poderia construir aqui. Ela não funcionaria, eu acho, né? Porque eu não tenho mais recursos pra pegar. Coisa. Eu só tenho aquelas duas partes ali de aço. E eu não tenho como pegar mais aço. Tá. Começo a me preocupar com a questão do aço agora, pessoal. Deixa eu dar uma olhinha nas tecnologias pra ver se tem alguma coisa aqui pra que eu possa enxergar que possa ajudar a gente pra pegar mais aço no futuro. Tem aqui, ó. Siderúrgica a vapor. Essa deve pegar mais aço. Siderúrgica avançada. Eu tenho que fazer um pequenininho dessas coisas aqui bastante com mais inturgência, viu? Eu tô achando que eu vou, inclusive, melhorar isso aqui na sequência. Até pra poder fazer esse upgrade aqui dos depósitos de recursos maiores. Porque eu tô chegando num ponto que eu tô pegando recursos e tô com risco de perder o recurso. Já que eu não tenho onde guardar eles, né? Quando eu pego o recurso. Então tá, isso aqui é o próximo negócio que eu vou fazer. Eu vou fazer isso aqui igual, tá? Porque eu quero fazer esse ponto de vapor porque esse local aqui, vocês podem ver, onde está a siderúrgica, tá gelado. Olha só, a galera tá passando frio. Porém que eu poderia ligar isso aqui, ó? É, eu vou ligar isso aqui. Exatamente. Vou ligar pra não adoecer ninguém ali, tá? Eu tô com uma pessoa doente aqui já. Já tá produzindo menos. E eu acho que é isso, né, pessoal? Minhas equipes de scouts, olha só. Eu tenho uma chegando aqui na estação meteorológica. E eu tenho uma que tá indo pro mesmo lugar justamente pra já tá num local meio avançado quanto a gente descobrir novos lugares pra poder pesquisar. Ok? Então é isso. Vamos continuar agora então a nossa cidade. Peço desculpas novamente pela demora em lançar, por ter que tá jogando um novo save. Mas é que realmente, eu não tive muita escolha, cara. Eu fui expulso da cidade, tá? Pasmem, eu fui expulso da cidade. Apesar de eu ser um grande administrador, a gente foi expulso. Então, antes de começar, pessoal, não esquece de deixar o like, que puder compartilhar o nosso canal, o vídeo, aquela coisa toda. Se inscreve, ativa o sininho e bora lá. Vamos lá, vamos começar então. Vamos dar play aqui. Começou a brincadeira, tá? 1h43 da tarde. A gente tá muito bem de carvão. O carvão tá subindo até rápido demais, ó. Eu preciso gastar carvão, preciso gastar carvão, galera. Tô ficando preocupado, falando sério. A madeira tá vindo legal também, aço. Tá, tem gente passando fome, tudo bem. A pesquisa tá rodando aqui, né? Eu vou aumentar a velocidade agora, então, acho que... É, vocês podem ver que eu tô gastando bastante carvão. Olha só, vou dar uma olhadinha aqui. Eu tô quase no limite de guarda, né? De guarda, mas o consumo tá bem grande, olha só. 2,96. Nossa, eu tô ganhando muito carvão. Tá o seguinte. Tô preocupado de chegar no limite aqui, galera. Acho que o limite deve ser 900, será? É, deve ser 900 ou 1.000. Tá bom deixar assim, que vai dar a noite na sequência e já vai gastar esse carvão todo. Vamos aumentar o tempo então aqui agora. Essa pesquisa podia terminar antes da gente terminar o turno de trabalho, né? Duvido. Vamos ver. Nossa, cara, olha o carvão lá. A madeira também tá chegando perto do limite. Isso é urgente isso aqui, Lippegate. Urgente mesmo. Pra gastar um pouco de madeira, eu vou fazer isso agora. Eu vou mandar construir algumas ruas, tá? Justamente pra poder gastar um pouco de madeira. No futuro eu vou precisar de ruas mesmo, então... Tá de boa. Ah, eu não posso passar por aqui. Eu tenho que recolher essas coisas aqui antes. Eu não cheguei nem a recolher as coisas que tinham no... 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 Superfície, cara. Que loucura. Tudo bem. Gastei um pouquinho de madeira. Já olha o carvão ali, né, mano? Sorte que o turno de trabalho acabou. Agora a gente só vai gastar carvão, tá? Isso é muito bom. Como é que tá a temperatura das coisas? Tá. Tem algumas... Aqui a cozinha tá amena, ó. A situação tá meio feia. Tem algumas coisas que a situação não tá tão boa assim. Aqui tem um... Isso aqui tá desligado, olha só. Porque só liga das 8 às 18. Eu tô achando que eu vou ligar 24 horas, hein? Isso aí. Pra gastar mais um pouquinho de carvão. Impressionante. Eu tenho um desses aqui. Eu tenho mais um em algum lugar, se eu não me engano. Vamos ver onde é que tá. Aqui, ó. Tá ligado... Esse aqui tá ligado 24 horas. Ok. Perfeito. A gente tem uma equipe de scouts quase chegando no local em que eles têm que chegar. A gente já vai agora ver o que eles vão ter pra dizer pra gente. Nossa pesquisa não chegou a ser terminada. E nesse momento aqui o pessoal tá construindo as ruas que eu pedi. Olha só. Beleza. Alguém chegou lá. Vamos olhar o que eles têm pra gente. Olha só. Estação meteorológica. Não há ninguém na estação meteorológica, mas tudo parece ainda estar operacional. Podemos tentar descobrir no que os cientistas de Winterholm estavam trabalhando. A busca pode prover carvão e núcleos de vapor. Excelente. Então... E bom, vocês podem ver que eu gastei no clube de vapor pra caramba, né? Porque eu fiz duas estufas, né? Então... Vamos lá. Previsões sinistras. Nós encontramos notas de cientistas. Eles preveem que o impiedoso frio vai piorar ainda mais. O que é de mais preocupante é que as observações terminaram... Abbrutamente há meses. Consegui falar, não acredito nisso. Mais ou menos, né? Também não há um enlatado. Uma migalha de pão sequer na dispensa. É visível que eles foram embora de vez. Podemos ver a cidade de Winterholm do telhado da estação meteorológica. Bom... Isso aqui eu já tinha feito no quarto episódio, né? Então, vocês já sabem o que vai acontecer. Vamos pegar os recursos. Legal. Bastante carvão e núcleo de vapor. Eu amo mandar eles de volta porque... Eu quero mais. O que nós temos aqui? Vamos ver. Aqui é o Winterholm. E aqui é a mina de carvão. Tá, galera? Seguinte. Vocês vão pra Winterholm porque vocês estão mais próximos dali. E daí, esse time aqui, quando ele chegar aqui, eu mando pra cá. Tá? Então, dei uma chegadinha ao Winterholm. Pra bater aquela tristeza. E daí, começar todo o nosso pesadelo. Mas, pelo menos, a gente tá mais bem preparado dessa vez, tá? E essa equipe aqui tá vindo. Beleza. Faltavam 14 horas ainda pra chegar. Eu volto pra cidade, então. Noite passando. 8 horas da noite. O que eu podia fazer já aqui pra poder aproveitar esse tempo? Que tem um reclame pra gente. Ó, a estação abandonada. Bom, a gente sabe isso daqui. Já as pessoas ficaram assustadas pelo fato de ter uma estação abandonada. Olha só, alguns cilamentos publicamente. Eu sabia que não deveríamos ter vindo. Ao menos, em Londres, havia casas de verdade. Não tendas e cabanas de madeira. Tá, a galera ficou preocupada. Eu vou ficar mais preocupada ainda quando a gente descobrir o que aconteceu com o Winterholm. Isso é ruim. Mas eu não tô nem aí. Eu tô. Mas, enfim. Tá, guys. O que a gente pode fazer aqui? Eu tô meio... Eu deveria estar mais esperto nesse momento. Eu preciso preparar pro futuro, né? Essa que é a verdade. O que a gente pode construir? Em tecnologia. Recursos. Broca de parede. Eu não posso fazer broca de parede porque falta um núcleo de vapor. Mas uma serraria não precisa, gente. Tá muito bem. Eu precisava mesmo de uma siderúrgica. Só que eu não tenho mais espaço pra colocar a siderúrgica. Então aqui não tem nada pra gente utilizar. Uma perguntinha, se alguém souber. Eu tô com duas siderúrgicas ali, tá? Estão lotadas já. Não tenho o que fazer. Eu não tenho mais fonte. Se eu pegar e colocar um posto de coleta ali do lado, muda alguma coisa com relação à produção, ou o posto de coleta só serve pra pegar coisas do chão ou então de máquinas como esse... Esse bombeador de carvão. É uma perguntinha, né? Honesta. Olha só. Por que a eficiência tá 60%? Ah, o autômetro não entrega tudo. Ah! Bom, nem quero aumentar a eficiência, não. Já tô quase sobrando carvão. Eu ia dizer. Eu tô com o autômetro trabalhando aqui. Estão vendo, né? Tá. Beleza. Tudo bem. Sem problema. Então a pergunta é... É uma pergunta honesta, né? Se alguém souber me responder, eu agradeço muito. Tá, guys. Previsão pro próximo dia. Se tem uns quantos dias tranquilos agora, a temperatura vai cair no 15º dia pra menos 40. Tô vendo aqui. Tá. Vamos continuar aqui no menu de construções pra pensar o que nós poderíamos construir. Então, em recursos não tem nada. Em comida, nada que eu possa fazer também. A nossa cozinha tá atendendo... Ah, eu tô com duas cozinhas. Tá. Beleza. Não precisa mais cozinha. Saúde. Poderia fazer mais um posto médico, mas eu tô sem engenheiros disponíveis. A não ser que eu tire eles da pesquisa. Como é que tá a questão dos doentes? Ah, não tem ninguém doente, cara. Nossa cidade tá uma maravilha. Nem parece a mesma cidade do Guilherme. Tudo bem. Continuando aqui. Pessoas. Eu já poderia fazer mais umas casas, né? Na verdade, isso é o que eu vou fazer. Eu vou transformar alguma dessas tendas. Olha só. A gente pode transformar as tendas em... 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 Barracões, tá? O barracão geralmente custa 20 de madeira e 10 de aço. E pra transformar a tenda em barracão, vai custar um pouco menos de madeira. 12 de madeira e os mesmos 10 de aço. Aço tá sendo um problema pra gente, mas eu vou fazer isso, cara. Eu vou transformar aqui alguns barracões em... Algumas... Algumas tendas e barracões. Aqui. Uma, duas, três. A galera vai ficar feliz. Essas estão mais próximas do gerador eu vou manter com tendas, tá? Porque ali é mais calorzinho e tal, então... Vão ficar sem medo. Aqui tem mais uma que podia mudar também. Vou mudar essa aqui também. Tá. Nossa. Gastei meu aço agora. Tô com 14 unidades de aço somente. Isso é bastante preocupante, mas... Eu vou melhorar bastante a qualidade de vida das pessoas, olha só. Só que, claro, nesse momento tem 40 pessoas sem moradia justamente porque... As novas casas estão sendo construídas. Vocês podem ver ali embaixo, ó. Vamos acompanhar. O que está rolando? 1h30 da manhã. Galera construindo. E eu parei pra tomar uma água aqui agora porque... A garganta ficou seca, velho. Eu falo demais. Tá. Como é que tá a situação? Aqui. 9 horas pros caras chegarem lá. 23 horas pros outros caras chegarem em Winter Home. Vai demorar isso também. Vamos acelerar o tempo então aqui, ó. Perfeito. Barracões prontos. Show de bola. A situação tá boa porque, olha só, o descontentamento tá baixo, tá? A comida é ruim porque é sopa. E... Teve uma promessa quebrada. Tentem adivinhar qual promessa que eu quebrei. Sempre ela. Sempre aquela de manter a cidade quente. Aí agora que eu tô com um monte de carvão eles não pedem mais, né? Brincadeira, mas tudo bem, vai. Tá. O dia tá começando. 5h56 da manhã. 6 horas da manhã, na verdade. O nosso autômetro tá voltando aqui pra poder abastecer. E... E logo, logo a galera vai tá trabalhando. Tô com duas pessoas paradas agora que eu vi. Porque eu não sei onde eu vou botar elas. Porque eu não quero colocá-las pra pegar carvão. Porque tá sobrando muito carvão. O que eu podia fazer com essas pessoas? Já sei. Vou mandar pegar esse carvão aqui, ó. Sério. É que eu vou mandar pegar esse carvão pra tirar ele do caminho. Pra depois poder construir alguma coisa aqui no futuro, tá? Só por isso mesmo. Manda pegar carvão pra mim, pessoal. Muito obrigado. Tô com bastante madeira. Poderia construir mais umas casas. Não, mas eu tô com pouco aço, né? Não adianta, não adianta. Como é que tá a situação? A situação aqui é a siderúrgica. Tô com eficiência 0%, porque não tem ninguém trabalhando agora. Mas eu acho que não tem ninguém doente, né? Tem. Tem gente doente. Só que agora eu liguei já o calorzinho daqui, né? Olha aí o calorzinho. O pessoal vai parar de ficar doente agora. Quem tá trabalhando ali. Nossa equipe de scouts tá quase chegando lá em Winter Home. Vamos acelerar o tempo pra eles chegarem. Peraí, 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 peraí. A potência do gerador foi pesquisada. Legal, a temperatura nas zonas de calor aumenta em um nível. Show de bola. Tá, eu poderia agora fazer esse upgrade aqui. Só que eu não vou fazer agora. Eu acho ainda da melhoria do alcance. Será que eu deveria? Bom, eu preciso fazer esse aqui, ó. Urgentemente, tá? Acho que esse aqui é o mais importante, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu acho que esse do recurso é o mais importante por hora. Então, vamos nesse aqui do recurso, ó, pra liberar o segundo tire, né? No caso, não é nenhum upgrade específico, e sim um tire de upgrades. Ele custa 25 de aço, é todo meu aço. Então, isso vai dar problema, hein? Tá, vamos lá. Mandei fazer. E daí a gente vai liberar uns upgrades bem legais pra gente. Aí eu já não vou precisar me preocupar mais com o carvão aqui também. Ele automaticamente foi pro 2, né? Acho que foi porque eu fiz o upgrade, mas acho que eu não preciso ficar no 2. Ó, tá quente demais até, ó. Tá confortável, não tem que tá confortável. Baixa isso daqui, senão vai gastar carvão demais. Vai pro 1. Ó, isso aí. Não, não tem pra quê, cara. Não vou também desperdiçar carvão, né? A não ser que eu chegue no limite. Aí eu desperdiço. Vamos ver. Tem 22 pessoas sendo tratadas. Será que eu tô afim de fazer? Ó, os batedores chegaram. Antes de olhar os batedores, eu tô afim de dar uma chegadinha aqui nos postos médicos. Onde é que eles estão? E tem uma. Eu tô afim, pessoal. De liberar aqui a ração extra. Pra que esse pessoal se cure mais rápido, hein? Batei ração extra aqui. Eu tenho que me lembrar de vir desabilitar depois. Eu vou botar em dois só por enquanto, tá? Para os trabalhadores voltarem. Ok. Aumentei os... Botei, liguei naqueles dois ali. Vamos olhar o que os batedores encontraram. Chegaram ao Interhome. Olha só. Nós escalamos até o limite da cidade. E lá ficamos sem palavras. Pasmos com a cena de devastação. É uma cidade dos mortos. A maior parte das construções estão destruídas e o gerador explodiu. Nice. Pelo menos a gente vai pegar o núcleo de vapor. Vamos lá. Agora a situação vai ficar feia na nossa cidade. Estamos revivendo tudo isso. Eu sei. As ruas da cidade arruinada estão repletas de corpos. As crônicas da cidade descrevem a escassez de comida e o desespero crescente dos cidadãos. As disputas que seguiram, revoltas e o declínio do governo. Brigas por recursos parcos e a eventual fome. Último registro. Que Deus nos perdoe. Estamos comendo nossos mortos. Não há esperança. Locais descobertos. Nice. Depois de um discurso triste desses, o cara fica feliz. É maluco. Nascente de água doce. Acampamento americano. Opa! Bacana demais, velho. Estamos por conta própria. Essa é a conclusão. Dois núcleos de vapor. Nice. Tá. Beleza. Triste, triste, triste. O que eu vou fazer com esses caras agora? Eles estão carregando uma quantidade boa de coisas até, não estão? Três núcleos de vapor. O que eu faço com esses caras? Nascente de água doce ou mina de carvão? Eu precisava fazer aquele upgrade para aumentar a velocidade das minhas equipes de scout. O próximo upgrade que eu vou fazer. Nascente de água doce ou eu mando voltar? Cara, eu tô achando que eu vou mandar eles para a Nascente de Água Doce ou mina de carvão. Não, eu vou mandar eles para a Mina de Carvão. Se bem que eles estão mais longe. Não. É, que indecisão. Tá, vai para a Nascente de Água Doce. Beleza. Esse cara aqui eu vou mandar para cá depois. Na sequência, vamos voltar já, tá? Porque eu acho que eu vou precisar logo desses núcleos de vapor. Então tá, pessoal. 11 da manhã. Aumenta a velocidade. Olha só, exatamente. Nós estamos sozinhos. As notícias chocaram a todos da cidade. Deveria haver muitos assentamentos e equipes de construção aqui. Pessoas vivendo vidas normais e lares aquecidas por geradores. Mas nós estamos sozinhos. A esperança cai. Galera, aproveitar esse momento aqui de parada para dar um recado para vocês. Se vocês estão gostando dessa série aqui, cara. Dá uma chance. Deem uma chance para Bioshock Infinite. Que eu já comecei a série. Eu devo estar agora pelo terceiro ou quarto episódio. A série é realmente muito boa. Quando eu trago games para vocês aqui no canal. São games especiais. E esse daí é um game muito especial. Realmente muito especial. Aclamado pela crítica. A história, eu já falei mil vezes. É fantástica. Eu não vou falar mais para não ficar chato. Mas deem uma chance para o jogo. Vocês vão gostar muito, cara. Vai para mim. Vai para mim. Se eu estou falando para vocês. Eu não iria botar vocês em fria. Assistam a série de Bioshock Infinite. O link vai estar na descrição. Vai aparecer aqui em cima. E eu não falo mais. Continuamos aqui em Frostpunk. Que chato, né? Pois é. Desculpa aí, galera. Olha só. É. Agora chegou aquele momento que nós não gostamos muito da última vez. Nós precisamos salvar a nós mesmos e as nossas crianças. Nós precisamos voltar. Porque o Interhome falhou. Também morreremos aqui. Terrível. Todas as pobres pessoas. Nós não podemos acabar como eles. Esse lugar é uma armadilha mortal. Nós precisamos sair daqui. Tá. A esperança caiu lá no pé. O Interhome caiu. Estão todos mortos. Como sobreviveremos aqui sem ajuda? Nós precisamos voltar para Londres. Não há esperança para nós aqui nesse deserto congelado. Pessoas começam a se reunir enquanto as notícias de Interhome espalham pela cidade. Algumas delas querem deixar tudo para trás e fugir para Londres. É daqui que vem o termo londrinos, né? Filhos da mãe. O pânico está começando a se instalar. Eu preciso dar propósito a eles. Das últimas duas vezes que eu fiz essa parte aqui, eu sempre escolhi a Ordem e Disciplina. Eu nunca consegui chegar a ver a Ordem e Disciplina funcionando de fato porque eu sempre era expulso da cidade. Dessa vez eu não vou ser expulso da cidade. Espero. Se eu for expulso da cidade dessa vez, cara, se eu perdi o controle e xinguei o jogo da outra vez, eu só imagino o que eu vou fazer agora. Pessoas estão agitadas, atormentadas com medo e pela dúvida. Elas perderam a esperança em nossa chance de sobreviver. O desespero poderia rapidamente levá-las a cometer atos imprudentes. Você precisa uni-las por trás de uma visão do futuro. Decida agora o que vai dar propósito a eles e restaurar a nossa esperança. Ou então a nossa cidade cairá no mesmo caos que consumiu o Interhome. Um novo conjunto de leis está disponível. A Ordem ou a Fé e Força Espiritual. Deixa um comentário dizendo qual a sua opção, o que você acha mais interessante. Eu tenho escolhido sempre por Ordem e Disciplina. Como eu disse pra vocês, eu não cheguei a ver isso sendo efetivo. Mas tô quase escolhendo Fé e Força Espiritual. Porque só com Fé e Força Espiritual pra não ser expulso dessa cidade, cara. Bem difícil. Bem difícil mesmo. O que eu faço? Ordem e Disciplina. Ah, eu vou fazer Ordem e Disciplina, velho. Porque, de novo. Eu vou seguir o conselho da Elix. Eu não cheguei a fazer isso ainda. Eu vou descer o pau nos landrinos, cara. Se der pra fazer isso, né? Eu vou fazer isso. Tá. Escolhi propósito. Vigilância de bairro. Vamos de novo. Cara, se eu for expulso de novo... Eu tenho que construir a torre de vigia. Ela aumenta a esperança das pessoas que moram ao redor. Ótimo. Você terá que construir duas torres. Easy, busy. Tá. Nova lei assinada. Tem uma pesquisa rolando. A esperança tá baixa. Uma força voluntária seria melhor, mas estou grato por isso. Como assim, força voluntária? Parece uma boa ideia, mas não sei onde isso vai dar. Dá pausa aí no jogo. Eu vou construir a torre de vigilância. Eu vou construir. Uma aqui assim, ó. Isso. A minha única dúvida é a seguinte. A gente vai ter os landrinos, que não surgiram ainda, tá? Graças a Deus. Logo vão surgir, com certeza. Será que esses landrinos ficam só enchendo o saco e param de trabalhar? Porque se eles fizerem isso, cara, eu vou ficar muito perto da vida. Eles não podem parar de trabalhar. Tá. Onde é que eu vou botar isso aqui, cara? Eu vou botar, acho que... O que é assim, ó? Aí pega umas quantas casinhas aqui ou não? Pera aí. Eu sei que o ideal é... As pessoas gostam de morar perto desses lugares aqui, tá? Então eu vou botar uma aqui mesmo, vai. Exatamente. Aqui, ó. Deixa eu ir embora. Eu botei as duas. Só que agora, depois de construir, eu vou precisar de pessoal pra botar lá. Esse pessoal já sei de onde eu vou tirar. Eu vou tirar do carvão, porque o carvão tá demais, né? Então, é o seguinte. Galera do carvão, eu não vou tirar ainda. Vamos lá. Deixa eles construírem primeiro. Ó, meio dia. Devem estar construindo. Vamos ver. Aqui, ó. Surgiu alguma coisa aqui, ó. O pessoal chegando pra construir a torre, tá? O pessoal do bem. E vamos ver o que tem aqui. É o pessoal do mal aqui, ó. Os não convencidos querem ir embora. Senhor, você convenceu a maior... A maior parte, provavelmente. Mas a esperança está baixa. Um grupo de nossos ainda está tão assustado que quer fugir para Londres em 15 dias. Cara, vocês vão morrer no gelo, velho. Não tem como vocês fugirem. Eles vieram tentar mudar a sua opinião. Você disse que a Ordem vai nos salvar? Absurdo. Heresia. O quê? Nós vamos decidir ordeirada... Ordeirada... Ordeiramente. Perdão, pessoal. Quem comeremos primeiro quando estivermos famintos? Para de falar isso, mano. Tá tudo bem. Se não tentarmos chegar a Londres, acabaremos como o Interhome. Sempre tem os caras desesperados, né, velho? Porque eu sou assim, velho. Na vida real. Mas tudo bem. Só que eu não faria isso. Eu não vererei Londrino. Calma. Nós não vamos morrer. Não vamos morrer. E vocês não vão me expulsar. Os Londrinos. Aí chegou essa galera do bem. Seu povo está dividido. Alguns estão tão assustados que planejam ir para Londres em 15 dias. Eles tentarão convencer outros a fazer o mesmo. Se aproveitando do seu descontentamento. O medo pode levar as pessoas a tomar atitudes desesperadas. Mantenha a paz, dê esperança as pessoas. E administre seu descontentamento. Para guiar a cidade com segurança através da iminente crise social. É, esqueci de falar, né? Estou com a câmera hoje. Não sei se vocês estão gostando. Enfim, eu resolvi botar a câmera porque... Deu tudo tão errado nos últimos episódios. Que eu falei, vou botar a minha cara lá para ver se dá sorte. Não, não foi esse motivo, tá? Não sei por que eu fiz isso. Mas tudo bem. Ok. Os Londrinos. Filhos da mãe. 18 Londrinos nesse momento. Deixa eu botar pause aqui para eu pensar um pouquinho na vida. Pesquisa rolando. Mandei fazer as duas torres que estão sendo construídas. Falta um tempo ainda para os caras chegarem. Tá, vamos dar... Como é que eu estou de madeira? Estou mal de aço, caralho. Aço está sendo um problema para a gente. Vamos lá. Opa, olha ali, olha o carvão ali. Nossa, que burro, velho. Estou perdendo o carvão. Estou perdendo o carvão. Seguinte. Sai o engenheiro. Sai aqui. Eu vou desligar esse negócio aqui totalmente. Exatamente. Desliguei esse aqui totalmente. Quando eu desliguei isso aqui, eu posso desligar esse aqui também. Tá, eu vou desligar esses dois. Ao menos para... Para dar uma sobrada no carvão, tá? Vou colocar agora essa galera aqui, ó. Aqui não pode... Ah, posso botar um engenheiro, posso. Vou botar um engenheiro. E... E quatro trabalhadores. Aqui também um engenheiro. Opa, peraí, peraí. Torre de vigia construídas. Como prometido, você construiu e tripulou a torre de vigia. Para manter a ordem na cidade, a esperança sobe. Beleza? Só que eu não terminei ainda. Deixa eu botar mais gente aqui. Tá. A esperança sobe um pouquinho. Tá. Bota pause. Máquina de desenho pesquisada. Ok. Eu estou com uma pessoa livre ainda, né? Então essa pessoa vai vir para cá, ó. Para ajudar aqui nesse negócio aqui, ó. É um engenheiro ainda, mano. Tá louco aí. Tá. Perfeito. E agora, pessoal. Seguinte. Peraí, peraí, peraí. Vou dar um negócio aqui, ó. Eu vou tirar um trabalhador daqui. Tirar esse engenheiro daqui. Aí eu boto o engenheiro para trabalhar aqui, melhor. E aqui eu boto o trabalhador. Tá. Não tem ninguém parado agora. Fui pesquisar do negócio. Já está quase acabando o turno de trabalho. Mas eu vou mandar pesquisar mais alguma coisa. Ó. O bebedor de caravão a vapor. Legal. Eu vou mandar pesquisar, galera. A questão da... Ah, eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui antes. Vou mandar pesquisar o negócio para melhorar os depósitos, tá? Para parar de perder recurso. Ok? Vamos lá. Perfeito. Como é que ficou agora a questão da economia no caravão? Só para eu ter uma ideia. Está sobrando ainda igual, mesmo desligando aquela outra máquina lá. Ótimo. Tá, galera. Tomar o de madeira também, tá? Então, vamos tomar o de madeira. Só que eu tomo o de aço. Que tristeza, rapaz. Seguinte. Eu vou tentar construir algumas tendas. Para gastar madeira, né? Deixa eu ver o que eu poderia construir mais ainda. Eu vou construir umas tendas. Perto dessas zonas de calor aqui. Para elas não sofrerem tanto quando ficar frio. Isso. Aqui tem uma. Eu vou gastar um pouquinho de madeira. Já só vou construir uma. De repente eu vou construir também. Um posto médico? Não. Eu não estou precisando disso. O que eu poderia construir? Depósito de recursos. Não. Depósito de recursos. Ah, eu poderia construir um depósito de recursos. Espera para gastar um pouco da madeira e ajudar uma galera que está ali. Espera um pouquinho. Aqui, ó. Já sei o que eu vou fazer aqui, ó. Depósito de recursos. Aqui assim, ó. Para pegar essas coisas aqui. Só que para isso, antes eu vou fazer assim, olha. Eu vou colocar uma ruazinha, pessoal. Para poder construir mais próximo daquele outro depósito ali também. Eu vou colocar aqui uma ruazinha aqui, ó. Perfeito. Depois que eles construírem a rua, eu vou colocar o depósito de recurso ali, ó. Olha ali, cara. O carvão, mano. Espera aí. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Vamos dar uma melhora na situação, então. Já que está sobrando carvão, bota o nível 2 aqui, ó. A galera vai ficar feliz com isso. Show de bola. Para gastar mais carvão, né? E segue o tempo aqui para a gente poder construir o depósito de recursos aqui onde eles vão construir a rua agora. Beleza. Construiram? Está pronto. Show de bola. Depósito de recurso aqui, ó. Vamos botar aqui assim. Vai ficar bom para o pessoal trabalhar ali, ó. Deu uma das pessoas trabalhar no depósito de recurso ao invés de diretamente nas minas. Na... No... Nesse pouquinho de carvão que tem ali. O que aconteceu? Só um pouquinho. Espera aí, espera aí. Muita coisa aconteceu. São três da manhã. Eles estão construindo o prédio aqui. Eu tenho uma pessoa doente só. É um número bom. Eu tenho duas equipes esperando. Vou ler essa aqui primeiro. Aquela que eu mandei para a Nascente de Água Doce que está com vários materiais, né? Vários charcos são impedidos de congelar por uma fonte profunda de água termal. Isso é bom, cara. Há trechos de líquen endurecido agarrados à superfície das rochas que os beiram. Parece um bom... O que é líquen? Parece um bom lugar para um esconderijo. Sobreviventes. Nice. Estou precisando de gente. Estou precisando de gente, pessoal. Mais ou menos, né? Porque eu não tenho onde botar isso para trabalhar. Mas a gente vai arrumar um jeito. Vamos explorar. Olha só. Degenerados, mas vivos. Próximos das nascentes, encontramos alguns refugiados de Winterhom. É desolador. E parecem impassíveis em relação ao destino de sua cidade. Ao serem perguntados sobre como evitaram a fome, eles desviam os olhares. Então babuciam algo sobre comer lodo. Eles comeram os aos próprios, sabe? Tá na cara. Local descobertos. Descobertos. Bosque congelado. E penhasco na neve. O que eu faço? Escolhar os sobreviventes da cidade? Olha, eu não tenho nenhum engenheiro. São 22 trabalhadores. Mandaram eles para a cidade? Isso aqui é muito longe. Cara, eu estou com alguns recursos. Eu estou afim de mandar eles escoltar eles para a cidade. Tá? Porque eu quero já recuperar esses recursos que eu tenho para poder construir... Eu estou com três ou dois núcleos de vapor com esses caras. Então vamos escoltar eles para a cidade. Pô de bola. E eu tenho uma outra equipe que está nesse ponto aqui. E agora eles vão olhar... O que tem o Interhome? Um posto avançado pode ser montado aqui, entregando uma carga estimada de 150 de madeira a cada um dia. Legal. Bacana. Mas eu já posso fazer isso, será? Envie uma equipe de posto avançado para cá para construir um posto avançado. Não. Então... O que eu faço, cara? Qual desses dois eu faço? Manda para cá e faz uma equipe de... Não, mas eu não estou fazendo madeira. Vamos mandar para a mina de carvão. Isso aí. Vai para a mina de carvão. Esses caras estão voltando. Depois eu já vou fazer uma nova equipe de scouts, tá? Quando chegar esse pessoal lá. E... E daí... Eu não sei o que eu vou fazer ainda, mas enfim. Tá, galera. Eu acho que agora é só mandar o tempo passar, né? A gente está vindo de carvão. Nossa, eu gasto um monte. Olha aqui, ó. Claro que eu liguei nível 2. Eu não sou uma anta. Tá, só um pouquinho. Aumenta a velocidade. Eu acho que durante o dia vai meio que equalizar isso daí, né? Não, está faltando agora. Nesse ritmo vai faltar. Então é o seguinte. Volta para o nível 1. Amanheceu mesmo. Urgentemente a gente precisa realmente ter esse upgrade aqui para poder guardar mais carvão para que quando o frio de verdade vier a gente tenha bastante carvão guardado. O que nós temos aqui? Vamos ver. Pessoas se juntam aos londrinos. Senhor, os que pretendem rumar para Londres já conseguiram instigar seus amigos e vizinhos a se juntarem a eles. As pessoas estão mais suscetíveis, pois tem pouca esperança em nossa sobrevivência. Entendo. Quer saber, velho? Só para garantir, eu vou salvar o jogo. Nesse momento nós estamos no dia 14, tá? Acabei de salvar o jogo. Apenas para casa deu algum problema, né? A gente consegue voltar e não perde tudo. E... E está no pause. Está amanhecendo. Pesquisa sendo feita. Vamos acelerar aqui rapidinho. É... A situação está tensa. Como é que está a questão da temperatura? Olha só. Está boa. Está boa. Tu vê, olha só. Isso aqui, cara, mesmo ligado, está deixando amena a temperatura lá porque está muito frio. Que loucura, né? Vamos lá, mano. 7 e 30 e poucos da manhã vai começar o dia de trabalho. O que está acontecendo aqui? Só um pouquinho. Isso aqui é o que eu tenho de carvão? O que está baixando aqui? A temperatura. Ah, está baixando a temperatura porque eu mudei o nível. Acho que é por isso. É, exatamente. Está aqui, olha. Vai chegar nesse nível aqui. Acho que vai continuar bom, né? Acho que vai continuar bom, sim. Está seguinte. Esse lugar aqui, olha. Vai voltar para as 8h às 18h. Começo a ficar um pouco preocupado com relação ao carvão agora, né? Estava todo otimista antes. E aqui também. Esse aqui vai voltar para as 8h às 18h. Esse aqui, inclusive, eu vou desligar, eu acho, cara. O que eu tenho dessa casa aqui vai sofrer muito se eu fizer isso daí? Bom, deixa assim. Deixa 8h às 18h. Não vou desligar, não. Esse pessoal aqui, olha. Sai daqui. E vem trabalhar aqui, olha. Recurso armazenado. Cara, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. O que é isso aqui? Isso aqui é um depósito de recursos? Nossa, é um... Nossa, é diferente. Eu achei que eu tinha feito postos de coleta. Isso aqui é depósito de recursos. Isso aqui eu acho que foi a construção nova daquela pesquisa. Ah, interessante. Interessante. Tudo bem. Tudo bem. Eu queria ter postos de coleta aqui. Errei. Mas não dá nada. No final das contas, as coisas foram boas. Então, é o seguinte. Vamos botar uma rua aqui, olha. Para poder fazer o posto de coleta que eu queria fazer. Isso aqui é assim. E eu boto o posto de coleta ali atrás, tá? Vamos acelerar o tempo para eles fazerem a rua aqui para a gente logo. Opa, tem alguma coisa aqui para resolver aqui. O que está acontecendo aqui, olha só. Vigilância de bairro. Intervenção oportuna. O senhor, uma criança escalou o gerador, escorregou e caiu. Mas, felizmente, foi segurada por um membro da vigilância de bairro que estava patrulhando por ali. Ele, então, levou a criança até a sua mãe e deu uma bela bronca para nós dois. Bronca nos dois, desculpa. Poderia ter acabado quebrando uma perna ou pior, se não fossem os nossos vigias. Comentou um vizinho. Somos sortudos em poder contar com ele. Isso eu estou rindo porque da vez que eu me irritei, cara. Eu não sei se você chegou para o quinto episódio. Não, não, não. Na verdade, os dois episódios que eu gravei eu não lancei, né? Fui louco. Quando eu gravei isso aqui, cara, eu estava tão brabo que eu falei assim, olha. Por que não deixou essa criança morrer, malditos? Sabe, eu estava muito brabo. Agora eu estou rindo, né? Estava muito irritado. Desculpa aí, tá? Fico feliz que tenha acabado bem. Felizaço. Show de bola. Tá. Nova pesquisa, então. Estou comendo mosca aqui, demorando para fazer pesquisa nova. Viajei agora. Tá. Tá legal de depósito de coisas por enquanto. Mineração de carvão. Por enquanto está de boa. Carvoaria. O que eu poderia fazer? Siderúrgica a vapor. Estou precisando melhorar, cara, a questão da siderurgia. Utilize energia a vapor para extrair e processar minério de ferro mais rapidamente. Tá, isso aqui eu vou fazer, cara. Estou precisando mesmo isso aqui, tá? Vou começar. Eu já vou construir, pessoal. Olha ali, olha ali a madeira, cara. A madeira está lotando, mano. Eu já vou construir uns barracões para a galera que está vindo para cá. Eles vão demorar um pouquinho para chegar, mas é bom ter casas para eles. Eles eram pelo menos 22, não era isso? Então eu preciso de... Mas eu tenho uma tenda sobrando aqui. Então, eu vou... construir um barracão aqui. E eu acho que outro barracão aqui vai ser o suficiente. Eu acho que isso vai ser o suficiente para brigar todos eles quando eles chegarem. Preocupado com a questão da madeira. Nossa, está feia a questão da madeira, hein? Só um pouquinho. Eu posso selecionar o que eu vou guardar aqui. Ah, é um desses para cada recurso. Tá, vou construir mais um desses, então. Tá. Esse aqui é o... Depósito de recursos. Vou fazer mais um, vai. Para guardar madeira agora. Ah, mas eles não fizeram meia rua aqui ainda, né? Droga. Eu estou aqui assim, vai. Aqui assim. Esse aqui vai guardar madeira. Tá? Vai ser isso. Vamos lá. Aumenta a velocidade. Cara, olha aí. Vai começar a desperdiçar madeira em seguida, cara. Espera um pouquinho, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Para não desperdiçar madeira... Vou fazer umas ruas aqui rapidinho. O meu investimento é sempre em fazer ruas quando vai desperdiçar madeira. Ó. Faz umas ruas. Está ficando bonita a cidade, hein? O que nós temos aqui? O que é esse prédio aqui? É uma serraria. Nossa, esses caras devem estar congelando, velho. Esses caras estão aqui. Isso não é bom. Eu vou ligar o negócio deles aqui, ó. Coitados, hein? Tá. E aqui também devem estar congelando. Vamos ligar também. Espero que eu não fique sem carvão daqui a pouco, tá? Mas vai chegar mais gente e a gente vai poder botar o pessoal para trabalhar no carvão aqui, ó, depois. Como é que está a questão do carvão agora? Tá, está sobrando muito, muito mesmo. Então foi bom ter até aumentado aqui, ligado essas coisas. Madeira. Quando ficar aquilo pronto, eu vou mandar guardar ali. E eu vou fazer mais algumas ruas ainda, justamente porque eu estou com medo de começar a perder madeira, cara. Tá. Beleza. Vamos lá. Vamos dar play aqui. Prê, prê, prê. Acabei de ver que tem uma equipe esperando aqui um comando pra gente. Eles chegaram na mina de carvão. A mina de carvão é automatizada. O motor é pressurizado, mas a mineração parou. A neve ao redor parece não ter sido pisada. E um estranho silêncio para no ar. Mais carvão do que podemos usar. Essa mina de carvão estava operando até bem pouco tempo. O maquinário não estava funcionando, mas não parece haver nada de errado com ele. Talvez a mina tenha simplesmente extraído sua cota ou enchido a sua baia de carregamento. Baia de carregamento. Poderíamos recuperar uma boa quantidade de matérias-primas se desmontássemos o maquinário. Eu posso pegar o carvão que tem aqui e deixar o maquinário intacto. Ou então eu posso desmontar as máquinas e pegar recursos. Meteram muitos recursos, mas não poderíamos mais reabrir a mina. Tá. Cara, eu acho que eu vou só pegar o carvão. Porque depois eu posso pensar nisso aqui pra utilizar isso aqui como uma mina e dar um apoio pra gente depois. Então eu pego o carvão. Beleza. Então como é que eu faço esses locais avançados? Será que eu tenho que deixar uma equipe de scouts aqui pra poder criar esse local? Será que é isso? Tá, galera. Eles pegaram o carvão aqui. Eu não estou precisando de carvão. Então eu vou mandar eles olharem esse penhasco na neve aqui. É longe pra caramba. Mas é a vida. Volta pra cá. Eu queria mandar fazer aquela pesquisa pra aumentar a velocidade deles, tá? É meio complicado de fazer, mas eu queria muito. A esperança subiu já. Eu tenho que acabar com os londrinos. Como é que eu faço pra acabar com os londrinos? Eu tenho 13 dias pra acabar com eles? Não, em 13 dias mais gente vai se juntar a eles. Tá. Eu tenho 26 dias pra não deixar eles perturbar a cidade. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei. Será que eu tenho alguma opção aqui nas torres? Deixa eu dar uma olhadinha. Locais ao alcance. Geral. Mais da metade das nossas pessoas moram perto de uma torre de vigia. As pessoas se sentem mais esperançosas quando seus vizinhos estão lá para manter a segurança e a ordem. Tá. Não tem nada especial aqui. Aqui tá quase pronto. Eu vou mandar guardar madeira. Legal. E... E é isso, galera. Vamos aumentar o tempo que eles estão construindo nas nossas ruas. Vamos acelerar o tempo aqui rapidinho. Beleza. Agora são 11 da noite. Aqui ficou pronto. Olha só. Eu vou mandar guardar madeira. Aumentou bastante a capacidade de madeira ali agora. Legal. E é isso. Vamos acelerar. 15º dia. Estamos quase chegando no 16º dia. Aquele em que nós terminamos o 4º episódio. Mas a gente tá bem mais avançado como cidade. Nem se compara. E a gente tá numa situação bem melhor. Descontentamento super baixo. E a esperança tá bacaninha até. Tá meio ruim, na verdade. Tá. 5 da manhã. Começa um novo dia. Os Londrinos ganharam mais seguidores. Como é que eu vou resolver essa situação dos Londrinos, cara? Precisamos nos organizar. Precisamos fazer algo. São eles se juntando. Me pergunto se o nosso capitão tem mesmo um plano. Claro que eu tenho um plano, velho. Tudo bem, velho. Ninguém fala nada. Meu plano é sobreviver. É basicamente isso. Eu tenho 3 pessoas paradas. Tô vendo aqui, ó. Ah, isso não é bom. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu esqueci de fazer. Por isso que eu tô entre pessoas paradas. Posto de coleta aqui, ó. Esse posto de coleta vai ficar aqui, então. Aqui. E... Essa galera vai construir o negócio agora. Depois eu vou mandar eles trabalharem lá, esses 3. Então, o frio está começando a estourar. Ó, ó. Menos 40 graus. Tá, agora ficou ruim. Agora deu ruim. Como é que tá a situação da temperatura? Tá bem ruim. Tá, só que... Cara, pra eu aumentar... Ah... Pra eu aumentar, cara. Olha o posto médico frio aqui, ó. Isso aqui tá ligado, olha só. Mas eles não tivessem ligado. Eu não tenho o nível 2 dele ainda, tá? Agora a galera vai começar a ficar doente e vai começar a dar problema. Só que assim, eu tenho que escolher entre as pessoas ficarem doentes ou eu gastar uma cacetada de carvão. O que que eu vou fazer? Eu não sei ainda. Tô pensando. É uma decisão difícil. O que que vocês fariam? Eu não vou fazer nada. Vou deixar assim por enquanto, cara. Eu vou tentar encarar assim. Tá. Tá ameno aqui, ó. E é isso. O que eu poderia fazer, eu já sei o que eu posso fazer. O que eu vou fazer... Tô com 53 de metal, né? Eu vou transformar o maior número de casas que eu posso em barracões. Aqui uma. Daí a situação vai melhorar um pouco, tá? Aqui mais uma. Aqui mais uma. Aqui mais uma. Tá. Gastei um monte de aço. Deixei um pouquinho ainda ali. É o que eu posso fazer por agora. Eu acho que talvez seja um plano razoável. A gente tem uma equipe quase chegando na cidade que tá trazendo mais sobreviventes que vão ocupar essas casas. Eu vou ter mais força de trabalho. Eu vou criar uma equipe de scouts. Tem algum engenheiro vindo? Não. Não tem nenhum engenheiro vindo. Péssimo. Eu preciso de engenheiros. Né? Isso me faz lembrar, só um pouquinho. Vou botar pause. Que eu tenho uma lei pra assinar. Posso assinar, né? Eu sempre esqueço de assinar as leis. Eu devia estar assinando leis antes. Eu não sei se isso aqui funciona certo, certo, tá? Mas eu quero botar essa lei aqui, ó. Aprendiz de engenheiro. Olha só. A educação é chave para o nosso futuro. Ensinaremos engenharia às nossas crianças para que possam ajudar com novos projetos. Sancionar. Após introduzir essa lei, tá? Vou demorar um pouquinho pra poder introduzir outra. Crianças do abrigo para crianças ajudarão nas oficinas, acelerando a pesquisa. Isso é bom, cara. Acho que vou fazer isso. Ou então aprendizes médicos. A educação é chave. Eles vão ajudar nas instalações médicas. Eu acho que eu vou mandar ajudar nas pesquisas, cara. Nas instalações médicas. O que eu quero que seja mais rápido? Pesquisa tem que ser mais rápida. Eu moro muito as pesquisas. Mas eu tô com pouco engenheiro pra botar nas instalações médicas também, né? Eu acho que... É, me parece que isso é uma situação um pouco melhor, cara. Pra cidade, eu acho que vai ser melhor. Exatamente. Nossa, eu me encontraria muito pra fazer isso agora. Mas eu fiz. Tá, beleza. Eu fiz. E... Tem uma equipe quase chegando lá. O tempo tá parado. 10 da manhã. Tá falando de pesquisa aqui. Tá quase terminando. Vamos acelerar o tempo. Eu quero mandar fazer uma pesquisa nova logo. Aqui, ó. Dá pause. 9 minutos pros caras chegarem lá. Vamos olhar as pesquisas. Ajudar os doentes vai fazer bem ao caráter das crianças. Um primeiro passo rumo à educação médica. Podemos nos orgulhar disso. Legal. Pesquisa. Agora sim. Vamos lá. Eu fiz siderúrgicas a vapor. Ah, eu tenho que instalar essas siderúrgicas. Acabei esquecendo. Vou fazer isso. Logo, logo. Agora. Bombeador de carvão a vapor. Grande depósito de recursos. Isolamento do posto de coleta. Tá, o que me interessa aqui. Que me parece bom. É... Nada disso aqui. Vamos ver. Vamos olhar aqui, ó. Isolamento da estufa. Estufas e estufas industriais serão mais quentes. Isso é bom, cara. Pra não faltar... Alimento. Táticas de caça pra melhorar os caçadores. Ah, eu vou usar menos trabalhadores nelas. Isso aqui é legal também. Caçadores voadores. Os permitem construir hangares de caçadores. Os caçadores sediados aqui caçam toda noite, arriscando-se fora da cidade pra rastrear suas presas no ar. Eles fornecem... Mas isso aqui é bom, hein? 30 unidades. Mas será que precisa de 15 caçadores? Mas isso aqui é bom. Isso aqui é bom, cara. Caro pra fazer, mas é bom pra caramba. Eu nem tenho como fazer. Ah, não. Eu não tenho como fazer. Eu não vou ter como fazer depois. Eu uso bastante aço. Isolamento da Assistência Médica. Isso aqui era bom. Isso aqui era muito bom. Eu acho que eu vou fazer isso. E tem enfermaria também. O que a enfermaria faz? Uma enfermaria que se dá vapor com mais de 10 camas. Aqui os doentes são tratados mais rapidamente que possui os médicos. Ah, é isso que eu vou fazer. Só que ela não é isolada, né? Será que ela sofre menos com o frio? Isso é uma boa pergunta. O isolamento da Assistência Médica. Será que o isolamento da Assistência Médica vale pra enfermaria também? Vale pra enfermaria também. Tá, então. Antes eu vou fazer isso aqui. Ah, isso aqui é mais importante. Vamos lá. Foi. Tá, guys. Foi. Beleza. Vamos dar play aqui, ó. Olha só. Os caras chegaram. Em segurança. Sete crianças. 22 trabalhadores. 88 de carvão. E 3 núcleos de vapor. Nice. Muito legal. Bota a pausa. Primeira coisa que eu vou fazer. Galera que chegou. Ah, eu não posso fazer mais uma. Olha só. Eu preciso fazer um upgrade antes. Droga. Tá. Eu direito a gente feito o upgrade pra aumentar a velocidade deles antes, cara. Eu viajei na maionese agora. Tá, então não dá pra fazer isso. Chateado. O que eu vou fazer com essa galera que chegou, tá? Eu vou mandar pegar mais carvão. É. Botar uns 5 caras aqui. E mais todo mundo aqui. 10. Sobraram 10 ainda. A gente vai começar com mais carvão agora. Legal. Aqui eu vou botar mais gente, ó. Por que não tem alguém trabalhando aqui? Que estranho. Tem alguém trabalhando aqui? E aqui? E aqui? Aqui não. Vou botar alguns pra trabalhar aqui, ó. Pra pegar esse carvão aqui, então. 5. Onde mais eu poderia botar eles pra trabalharem? Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se tem algum lugar faltando. Não tem. Só que eu tô com gente parada nesse momento. Então isso também não é bom. Aqui tá lotado. Aqui também tá lotado. Aqui tem um cara. Aqui tá lotado. Ah, não. Aqui é uma serraria. Tá. Aqui tá lotado. Beleza. Tá, galera. Onde é que eu vou botar eles pra trabalharem? Vou botar aqui, ó. Mais um aqui. Na cozinha também tá lotado. Rapaz, hein. Tá, tá complicada a situação, pessoal. Seguinte. Eu não vou lutar com isso agora. Porque eu quero também colocar a siderúrgica a vapor aqui, tá? Pra funcionar. E isso vai ser bom pra gente. Se eu tiver recurso. Eu não vou ter recurso. Quer ver? Vai faltar... Olha lá. Falta recurso. Eu acho que eu poderia trocar. Eu acho que eu poderia construir em cima dessa daqui e com certeza economizar alguma coisa de recurso. Como a gente tá sem recurso agora pra fazer, pessoal. É 11h33 da manhã. Peraí, peraí, peraí. Tem uma equipe que chegou aqui também. Nossa, muita coisa aconteceu no mesmo tempo. Onde é que eles estão? Não, eles voltaram pra cá. Tá. Seguinte. Como tá tudo meio parado, volta pra cidade. Esse episódio aqui já tá num tempo legal. Eu acho que o episódio ficou bacana. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se você ainda não conhecia o canal da minha vida, pra se inscrever no canal. Se você quiser assistir a série de Frostbunk desde o começo. Playlist na descrição. Quando você se inscrever no canal, ativa o sininho do lado do botão de inscrição. Pra receber as notificações dos próximos vídeos. E não deixe de conferir os demais materiais do nosso canal. Então entra lá, pesquisa no YouTube aí. Guilhermão Live. E dá uma olhadinha no nosso canal. Tem várias séries legais. Novamente, Bioshock Infinite. Eu não coloco material ruim pra vocês aqui, tá? Vai por mim, cara. Vai por mim que a história é fantástica. Sério, sério. É fantástica. É aquela série assim que no final a cabeça explode. Tipo assim, como assim, cara? Não pode ser. De tão legal que é. Sério, é muito legal. Vai por mim, de coração. E é isso, galera. Deixa comentários aí, dando dicas pra gente. Coisas que eu fiz errado. Algumas coisas que eu não percebi ainda. De repente, os macetes aí que eu possa melhorar a nossa performance. E novamente, desculpa pela demora e não salva os episódios, né? Realmente, desculpa aí. Então é isso, pessoal. Grande abraço. E até a próxima.